Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera. Chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. Vem cá, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já ouviram falar naquela frase o futebol é dinâmico? Pois é, ela tá se fazendo valer agora no Bahia. Porque a gente tinha trazido a informação, o próprio Bahia tinha esse entendimento também de que não iria mais fazer nenhuma contratação nessa janela, mas vai sim e já tá certo com mais um nome pra essa temporada 2023. Com a aposentadoria do Ricardo Goulart, o Tricolor acertou a contratação do atacante Vinícius Mingotti, de 23 anos de idade. O atleta estava no Operário de Ponta Grossa, jogou o campeonato paranaense, jogou a Copa do Brasil, em 13 partidas marcou 7 gols e tá aguardando somente exames médicos e a assinatura do contrato pra ser oficializado pelo Bahia. Jogador que pertence ao Atlético Paranaense, também passou pela base do São Paulo, rodou aí bastante, um jogador, apesar da pouca idade, já com experiência em outros clubes, e agora vai vestir a camisa do Esporte Clube Bahia. Vinícius Mingotti, então, é mais um nome e esse sim deve encerrar esse período aí de contratações do Bahia. A gente lembra que a janela se encerra no próximo dia 20, ou seja, amanhã acaba essa janela de transferências. A primeira da temporada, depois, só em julho, pra poder voltar a fazer contratações. E você, conhece o Vinícius Mingotti? Já viu alguns lances dele? Não tem problema. A gente mostra aqui no Extracampo. Ele um em cima, outro na cobertura. Ele conseguiu o cruzamento! GOOOOOOOL! Vinícius perde o lance, o Cleiton vai pra cobertura. Sobrou ali pro João Pedro, passe pra Cleiton. Cleiton vai ir pro drible. Saiu errado, agora o Mingotti vai fazer o quarto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E o Mingotti bateu! GOOOOOOOL! E agora o Atlético tem uma boa jogada de ataque. Vinícius Mingotti recebeu a perna direita. GOOOOOOOL! 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 Pois é pessoal, tá aí um aperitivo do que o Vinícius Mingotti já mostrou por aí. É um menino que se destacou na base do Furacão. estava agora no operário e agora vai ter a missão de vestir a camisa do Bahia Ricardo Goulart deve confirmar a sua aposentadoria nessa semana em entrevista coletiva como a gente disse no vídeo de ontem o jogador entende que não dá mais não dá mais para continuar no futebol jogador que teve uma sequência de lesões nos últimos anos e com a camisa do Bahia não vinha sendo aproveitado vinha sendo reserva do time comandado pelo técnico Renato Paiva chegou a entrar na final do campeonato baiano mas não vai continuar no futebol essa semana também deve ser de novidade o zagueiro Vitor Hugo deve ser apresentado oficialmente pelo Bahia é o esquadrão se montando para esse campeonato brasileiro lembrando que na próxima segunda tem jogo contra o Botafogo na Arena Fontenova vai ser a estreia do Bahia como mandante na Série A do campeonato brasileiro uma última lembrança, Bahia está promovendo mutirão na troca das carteirinhas de sócios está ocorrendo lá no shopping Bela Vista então vale a pena você torcedor que ainda não fez ir lá no mutirão fazer a sua troca apresentar a carteira antiga também para que tudo ocorra certinho no primeiro jogo em casa você que é associado do Bahia está no setor cadeira está no setor Bahia da Massa se ligue para poder fazer a sua troca é isso aí pessoal deixe aí o seu comentário o que achou dessa contratação será que vai vingar será que vai valer a pena comente aí na nossa caixinha compartilhe o vídeo com os amigos se inscreva no canal ative o sininho vamos juntos fazer extracampo cada vez mais forte aquele abraço pessoal e até a próxima